Aê tropa, quando eu mostro essa visão aqui já dá até pra saber onde que eu tô, né mano? E é o seguinte ó, começando mais um videozão aqui no canal, se é novo aí, seja muito bem-vindo, já se inscreve, deixa aqui muito like Que eu leio aqui na loja dos parceiros, mano, aqui no Caiobi, ó a visão Casa das Pipas e Fogos, quem for do Caiobi encosta que os caras é brabo Pipa no precinho pra vocês, mano, aqui na entrada já tem uns bagulho de fogos Pesado, baratinho, o moleque tá lá, ó E é isso, é o seguinte rapaziada, hoje meu irmão esses dias tinha pedido uma carretilha pra mim, tá ligado? Só que eu não tinha nenhuma lá em casa pra dar pra ele, aí hoje eu vim aqui na loja de pipa com os moleques E resolvi comprar uma carretilha pra ele, mano, vou escolher uma bem daorinha pra ele Ele é criancinha, mas eu acho que ele vai gostar Vou entrar lá agora, vou tá escolhendo uma carretilha pequena pra ele, aquelas coloridinhas bonitinhas E é isso Os moleques já derrubaram a loja aí, ó Salve Vamos lá pra nós E aí, meu irmão, belezinha? Suavinho Vou pegar uma carretilha pro meu irmão, o que você acha, rapaz? Será que ele vai gostar? Ele nunca teve uma carretilha não, né? Você é louco, sim Você fica tonta, tá? Não, não, é tudo carretilha isso aqui, ó, tropinho, ó Ó Essa madeira é bonita também, mas é fomfom ali, tem que tá com fomfom Tem que ficar folha Tá de carretilha, você fica doida Essa daqui é pesada, rapaziada, ó Se liga De cá, traca Cadê? Grava aí, ué Deixa eu trocar Se liga, troca Tá, a planta não é brava, então Você é pesada, né? Uhum Se liga, rapaziada, né? Ó Nem vou pôr, pôr Só vou dar uma Será que o bagulho é rápido, ó? Ó, só uma, só Só uma, ó E aí, esse vermelhão é meu aí, hein? Os caras já de olho Que é pesada, né, troca? Diferente, mano Vou levar uma da pequenininha, você acha que melhor levar uma grande ou da pequenininha, meu irmão? Mano, aquele pequeno não é levar uma menorzinha, pô É E aí, vai soltar isso na minha, Júlio? Vou, deve ter mais de pequenininho, pô Vou fechar aqui, ó Agora eu quero ver pra você escolher, Jão, olha o tanto É, isso, ó Rapaziada, muita carretilha É bonitinha, né? Uhum Você acha melhor levar preta ou colorida? Mano, toda preta Acho que dá um saco colorido, né, mano? Coloridinho? E uma linha pra ele? É, uma linhazinha A dinália vai ficar felizão, pô Aí, troca Guardar aqui, ó Aí É isso, troca, ó Então eu vou levar uma carretilha daquelas pequenas Acho que eu vou levar aquela verde e azulzinho, pô Bonitinha, né? Ó, azul claro? É, azul clarinho lá da frente E aí, quem vai acertar enquanto que deu aqui? Vinte, dez? Dez reais Não, não Dez reais, dez reais Trinta, trinta Trinta, trinta Dez Não, dez você tá tirando Vou chutar, vou chutar Aqui deu, ó, setenta e cinco Setenta e cinco? Setenta e cinco, pico meu É isso tudo aqui? É Ah, não vale olhar ali, não, hein? Setenta e cinco, setenta e cinco Cinquenta e sete, cinquenta e sete Setenta e nove Setenta e nove? Então demorou, então Quanto que deu? Setenta e cinco, nove Cara, quase acertei, falei setenta e cinco, mano Aí, pai, pega um Pega uma carretilha aqui pra mim Aí, rapaziada, ó Como ele é criança, mano Bem pequenininho Vou levar uma carretilha daquela colorida, tá? Aquela verde e azul E, mano, qual linha que combina, parça? Acho que essa aqui, né? Nossa, essa daí é a cara, parça Combinou, né? Aham E uma linhazinha Aquela lá, mano Da frente meio verdeada Azulzinha É Olha lá, tropa Acho que ele vai gostar, família Essa carretilhinha Quanto que é essa aí, pai? Dá uma olhada Deixa eu ver se ela tá Doze reais É, deve Não, doze, quinze reais Quinze reais Tá da hora, né? Suave Você é louco Ai, rapaziada Ó, tchau, obrigado Esqueça tudo É isso, tropa A linha ainda vai ficar mais bonita ainda, pô Nossa, combinou certinho, mano É tipo um azul marinho, tá ligado? É, top, top E essa linha aqui, troca Aqui, ó, pai, ó Isso Tem até uma pipa aqui, ó E aí, pô, compra um peixinho pra mim, mano Aí, rapaziada Será que ele vai gostar, pai? Acho que ele vai gostar, mano Vou levar uma pipa pra ele também, rapaziada Deixa eu ver Que eu levo pra ele Que seja a cara dele, mano E aí, rapaziada Qual pipa você levaria pro seu irmão, mano? Nossa, eu já vi seu irmão empinando Aqueles bambus ali, ó Já vi Bambu? Bambu, pega aqui, pô Bambu, pega esses aqui Faz os 800 varetas aqui, tá, família? Deixa eu pensar, rapaziada Vou pensar em nenhum top aqui Qualquer coisa que der pra ele Ele vai gostar sendo pipa, pai E aí, troca? Vamos escolher um pesado aqui pra dar pra ele Aqui, ó Aqueles ali, ó Aqueles mini pipa ali, ó Ah, Júnior, não dá? Esses aí não dá pra subir, pai É de enfeite Né, mano? Isso é de pôr no bagunço do carro Você não leva daquele ali, ó Caçulinha Já vem com rabiola, pá Pronto, né? Dá um desse aqui, pai Um caçulinha desse aqui, ó É isso, troca Tá feito, ó Linha Carretilha Linha de nada Carretilha e um pipiã desse O rosinha, pai? Rosinha ou esse ali Com o detalhe? Tem mais lá? Ah, não É só esses dois prontos, né? Rosinha, né? Ou amarelo Amarelo pra combinar Pra combinar Boa, isso Kit do meu irmão, rapaziada Só tá faltando uma coisa, pai Isso pode ficar chave Vai combinar muito Ok Uma linhazinha dessa aqui Amarela Chileninha? Boa E uma chilena, pai Pega uma chilena aqui pra nós Caramba, ele chutou agora, hein? Chilena amarela Amarelo, amarelo Ficou top, né? Ficou, você é louco Aí, pai Só mais um negocinho aqui Que não pode faltar, né, tropa? Uma chilena dessa Aí, tem mais, tropa Esse aqui combinou, né? Esse aqui bateu, né? Esse aqui bateu o santo Tá passando aí, pai Olha o tanto que tem, rapaziada Caramba 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 Olha o Dalala, olha o Dalala Dá um Dalala corte desse, dá um Dalala corte desse aí Já dá um Dalala pra nós Pode passar, pai, pode passar Só quero o Dalala, é Tem mais Dalala aí? Aí, já separa esse aí pra nós Vai lá pra mim se eu preciso Falei, vou pegar uma chilena dessa aqui Escolha uma chilena dessas aqui, meu irmão Chilena? Só pra... É, eu acho que é esse mesmo, né? O Dalazuzinho É, rapaziada O Dalazuzinho batuco forte Aí, dois Dalala, o Dalala Fechou Separa os dois Dalala pra nós E é isso, mano Isso mesmo Esse daqui mesmo, né? O pai tem desconto Aí, ó Estorou É, rapaziada O kit do meu irmão tá pronto Só uma chilena dessa aqui, ó Só uma chilena dessa aqui Amarela Já era Vendo que montou o kit Fala se não vai combinar Aí, você montou o kit, hein, pai Pesado Esqueça Daí, pai Presta aí Deixa eu postar aqui Olha isso, rapaziada Vê se não combina Olha isso Afê Kit do pipeiro E é isso, troco Ó, vamos ver quanto ficou aqui Ó, mais uns pipa da Lacorte Passa esses dois aqui também já, pai Desdalar lá e roncou, hein Estourado Quanto que deu, pai? 20 27, é isso Ah, montei o kit do meu irmão Próximo vídeo eu vou estar entregando pra ele, rapaziada Então já deixa muito like nesse vídeo Acho que ele vai gostar O sonho dele era ter uma carretilha, então Ela vai levar essa daqui pra ele, ó Pesada Pequenininha, mini carretilha O Andrew pegou essa Nailo azulzinha Tipo É a cara dele, parça É a cara dele Qual é o nome desse azul, pai? É azul bebê, né? É, tipo um azul Meio marinho, tá ligado? Pode pôr Porque já combina, tá ligado? A carretilha amarela A frente dela é azul Linha azul Com linha chilena amarela E pipinha amarela Top, troco E o Andrew pegou o Dalalá ali, ó Esquece Esse moleque tá como O que eu não entendo é isso, ó O do Andrew, rapaziada Deu quase 300 reais Olha o tanto que ele pegou O meu deu 70 Olha o tanto que eu peguei também, troco Tipo Não, mas eu peguei uns bagulhinhos a mais Aqui deve ter dado nem 100 agora Deu quase 300 Deu quase 300, né, pai? Olha, eu peguei uns bagulhinhos aqui O meu deu tipo Nem ser real E eu peguei mal Coisa pra pleura, mano E é isso, troca Comprei aqui a carretilha do meu irmão Acho que ele vai gostar Próximo vídeo Eu vou estar entregando ela pra ele Então já deixa aquele like Se você quer ver o próximo vídeo Acho que ele vai ficar muito feliz Vai ficar tonto Quando ele receber E é isso Tamo junto Tô levando pipinha Levando chilena Levando linha de nylon Levando carretilha Mini carretilha Ele já O sonho dele era ter um Ele me pediu esses dias Eu vim aqui comprar Demorou? Então é isso Tamo junto Deixa muito like nesse vídeo Se você que é novo Seja muito bem-vindo Se inscreve É vamos chegar em 200 mil inscritos Deixa muito like Meta de like É 3 casinhos de like E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Tchau